E a partir de hoje, o caçador de perigos e riscos também vai andar pelas ruas. Esse projeto que eu criei e utilizo dentro da empresa que eu trabalho, eu vou começar a fazer isso nas ruas também, para que você tenha conhecimento desses riscos, para que você aumente sua percepção dos riscos e se proteja deles, ok? Então, a partir de essa semana, nos próximos vídeos, você vai ver caçando perigos e riscos nas ruas. E aí, o caçador de perigos, caçando perigos em cima da placa, olha só. Fiação baixa, passou algum caminhão que deve ter levado toda essa fiação aí, olha. Olha um risco aqui. Telefonia, parte elétrica lá em cima, telefonia e dados passando aqui embaixo. Mais um risco, você pode achar que não é nada. Mas esse arame farpado aqui, sem sinalização, uma criança pode pular um animal e se ferir gravemente. Já pensou nisso? Um acidente de moto, cara, você tá... É. Aí, ó. Acabou de falar que o Jean, um acidente de moto, que o cara saia da pista e bata no muro, ele pode ser decapitado naquele arame farpado. Eu quero falar sobre esse pinheiro que a gente chama aqui de araucária e tem algumas histórias legais aqui. Vou contar depois de um amigo meu que subiu numa araucária dessa há muito tempo atrás e as consequências disso. Vou mostrar um pouquinho sobre caçando perigos e riscos. E aí, pessoal, tudo bem? Falar com vocês hoje sobre animais peçonhentos. E não poderia ser diferente. Mostrando aqui atrás pra vocês, essa trepadeira, né, que cobre todo esse muro, essa região toda, é muito lindo, só que é um risco que você precisa conhecer pra se proteger dele. Nesse caso, você tem a predominância de aparecimento de animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas. Fique atento a isso. É muito natural a araucária aqui na nossa região. Aqui atrás eu tenho muito mais, ó, nessa chácara que a gente tá aqui agora. Terminando de almoçar, inclusive um churrasco maravilhoso que o Jean Maestro fez. Uma comida ali excepcional da família aqui. Show de bola. Agora, falando de caçadores de perigos e riscos, lembrando da araucária, eu até falei pra vocês que eu ia comentar alguma coisa agora há pouco. E eu me lembrei de um amigo que eu tinha, não me recordo se foi o Milton, negão, que ele subiu uma vez e pulou de uma araucária na outra. Ele disse, imagine só, a araucária aí de 15, 20 metros, pulou de um galho no outro. E a gente sabe que a araucária, ela tem uma estrutura nos galhos muito frágil. Então é fácil de colapsar, de quebrar. Ele caiu dessa altura, eu lembro na época, que teve múltiplas fraturas, e numa região aqui que você não tinha nem SAMU, você não tinha bombeiros, você não tinha nada. Então os recursos eram precários de primeiro socorro. Mas ele foi socorrido, foi levado pra uma cidade próxima, e graças a Deus foram fraturas, né, sem perfurar nenhum membro interno e se recuperou. Mas esse é um risco, né, subir nos galhos de uma araucária e pular pra outra. É arriscado, tá? Então caçando perigo e risco, falando disso pra vocês. A vida muda muito rápido. Ora você tá de um jeito, ora você tá de outro, a questão é que você, isso é uma verdade que não muda. A vida muda muito rápido, ela não para. E você precisa se adaptar, você precisa evoluir junto com a sua vida. Evoluir no sentido de conhecimento, adquirir conhecimento, e andar no caminho desse conhecimento. Então, eu quero que você pense nisso hoje. Que potencial você tem, que você possa desenvolver esse potencial e sobreviver com esse potencial. Isso aí.